Eu não sou da era digital, eles são. Então garanto que o meu olhar e o olhar deles vai ser muito diferente. Num instante lá eles vão imaginar milhões de coisas que nem passaria pela minha cabeça. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Finalmente ficou pronto o mapa que vocês idealizaram, material pedagógico acessível para auxiliar todos os alunos nos conteúdos de geografia e para extrair um pouquinho os conteúdos de geografia, para vocês aprenderem a se localizarem e a utilizar esse mapa interativo. A princípio eles idealizaram o globo terrestre, depois a gente pensou no planisfério, né? Trouxemos a ideia e foi através das aulas de geografia, um trabalho de pesquisa, uma confecção de cartazes, que nasceu essa ideia. E esse trabalho foi sendo aprimorado. Então assim, foi muito interessante o envolvimento destes alunos, né? E depois o engajamento e o desdobramento do trabalho em si. Trabalhamos em grupo, pedindo ajuda da professora na geografia. E a gente foi desenvolvendo por meio de pesquisas, na sala, por meio dos livros, e cada grupo foi fazendo um resuminho de cada parte que ele ia trabalhar. O que se priorizou foi a oralidade, né? Então os alunos que têm deficiência da leitura e da escrita, eles se beneficiam ouvindo o conteúdo também. Então tem outra forma de aprender. Fora todo o processo que eles passaram em grupo, pesquisando, um ajudando o outro. Eu pensei que não ia dar certo, por causa que eu tenho dificuldade, essas coisas. O importante foi eu ver que a ajuda que eu fiz para eles, para fazer esse trabalho, deu certo. E eu fiquei feliz com isso. Eu vou lá, eu vou estudar, vou pesquisar, vou ler para a professora o texto e vou gravar o texto. Isso foi a parte deles. Foi a parte deles escolher as cores do mapa, aonde a gente vai colocar os botões, também eles participaram disso. Vocês vão responder aqui para a gente? Onde é que fica a Oceania? Oceania, chamada pelos europeus de nofíssimo mundo, pois foi o último local da Terra a ser colonizado por eles. Possui 14 países. A maioria deles é formada por arquipélagos. Obrigada, gente. Podem sentar. Obrigada. A gente aprende bem mais. Quando a gente sabe que a gente que fez parte daquilo, a gente que fez aquilo, entendeu? Acho que a gente fica, mas não. Dá para aprender mais. A gente sabe que 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 a